Tem três processos, 48.500, 10.68, 2016 e 77. Reajuste tarifarinal de 2016 da Boa Vista e Energia S.A. vigorar a partir de 1º de novembro de 2016. Diretor e relator, Dr. Thiago Corrêa. A Boa Vista responde pela prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 111 mil unidades consumidores, cujo consumo representa faturamento anual da ordem de 400 milhões de reais. No processo tarifário de 2015, as tarifas da Boa Vista foram, em médias, reajustadas em 41,52%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta na Resolução Homologatória de 1979. Observe-se que, por meio do despacho do Ministério de Minas e Energia, publicado no Diário Oficial de 29 de dezembro de 2015, o Poder Concedente deferiu a prorrogação da concessão de Boa Vista e a convocou, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º da Lei nº 12.783, para assinar o novo contrato de concessão em no máximo 210 dias, contados a partir da publicação do despacho. Em 26 de julho de 2016, expirou o prazo estabelecido para que a Boa Vista assinasse o novo contrato de concessão, a fim de formalizar suas intenções de se manter como agente preciador do serviço público de distribuição de energia elétrica em sua área de concessão. A Boa Vista optou pela não assinatura do novo contrato de concessão e abdicou-se o direito de renovação da concessão. Em 3 de agosto de 2016, foi publicada a portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, a qual designou a Boa Vista Energia como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos e condições estabelecidos na portaria 388, até a assunção de um novo concessionário, ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorreu primeiro. A portaria de designação estabeleceu que o reajuste tarifário da Boa Vista fosse realizado de modo ordinário e com o período de cidadão anual a partir de 1 de novembro de 2016. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica nº 362, de 31 de outubro de 2016, consolidou o cálculo do reajuste da Boa Vista. E no dia 25 de outubro de 2016, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Constituições da Boa Vista as planilhas finais do cálculo da RTA, conforme dispõe a resolução normativa nº 652. A Procuradoria Federal Junta Anel reconheceu da minha resolução e a chancelou. O Procurador já se manifestou. Aqui é importante ainda acrescentar no relatório que a Boa Vista também se encontra em inadimplente e ela não assinou o termo de compromisso relacionado com a prestação de serviço na forma de designada. Então, a prestação de serviço temporário. Entretanto, o reajuste tarifário da Boa Vista, se praticado, conduziria a um efeito negativo, de modo que nós mantemos o processo de cálculo. Então, o reajuste tarifário anual da Boa Vista conduz a um efeito médio nas tarifas, a ser percebido pelos consumidores, de menos 19,72%, sendo menos 24,31% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 17,05% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Se a gente caminhar até o gráfico 1, se verifica que o principal efeito a contribuir para a queda da tarifa é o custo de aquisição de energia, que tem uma queda de 21,89%. Tem aqui um efeito financeiro pequeno, de menos 2,93% e com a retirada dos efeitos financeiros anteriores, dá um reajuste um pouco positivo, que faz com que o efeito médio seja de 19,72%. Aqui no custo de aquisição da energia, se trata de uma empresa que presta serviço em sistemas isolados, então tem um efeito significativo da redução do custo da energia média no sistema interligado. Então o ano de 2016, que a gente é agora, esse último ano que a gente está processando, teve um custo de geração inferior ao ano de 2015, especialmente por conta de despacho térmico um pouco menor. A gente não ficou na bandeira vermelha há muito tempo, mas foi só um comecinho do ano, depois foi quase bandeira verde o ano todo, agora amarela. Então esse efeito faz, contribui com a redução do custo da energia. A tabela 2 apresenta esses itens em detalhe, e o custo da parcela A representa, no caso da concessionária, 74,61% da tarifa, e o incremento desses custos representou uma redução de 22,08 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setorais reduziu 18,01, em comparação com os valores referentes ao reajuste anterior, correspondente a um efeito tarifário médio de 0,18, e destaca-se a redução do P&D em 19,61, correspondente ao impacto de 0,95 na receita da Boa Vista. Pelo fato da Boa Vista operar o sistema isolado, não conectado ao SIM, não há custos relacionados à transmissão de energia serem considerados nesse reajuste tarifário. Cabe ressaltar uma importante mudança no cálculo das perdas regulatórias na distribuição desse processo tarifário, as quais normalmente são definidas a cada revisão tarifária, mas o artigo 4º da Lei nº 3.299 introduz o artigo 4º-A, na Lei nº 2.111, o qual estabelece novos níveis regulatórios de perdas para as concessionárias em estados da Federação, cujas capitais não estavam interligadas ao Sistema Interligado Nacional na data de 9 de dezembro de 2009, como é o caso da distribuidora Energia Boa Vista no estado de Roraima. Conforme o citado dispositivo legal, a concessionária terá o reconhecimento dos custos com a compra de energia necessários para atender a diferença entre a carga real e a regulatória, tanto para os fins tarifários quanto para os fins de reembolso da CCC. E a referida lei estabelece que a carga a ser utilizada no processo tarifário de 2016 considerará as perdas técnicas e não técnicas efetivamente realizadas em 2015. E entre os anos de 2017 e 2025, esse referencial de perdas deve ser reduzido a uma taxa de um décimo ao ano, de forma a convergir em 2026 para a meta regulatória estabelecida pela ANEL para o ano de 2015. A tabela baixa apresenta os novos referenciais de perdas a serem consideradas no processo tarifário de 2016, então as não técnicas no patamar de 7,19 e 11,05 e as técnicas 7,04 e 7,04. Em relação à compra de energia, cabe ressaltar que a Boa Vista adquiriu energia em dois leilões de produtos no ambiente de contratação regulada, cujos pedidos suprimentos iniciam-se em 2017, data que estava prevista a interligação na área de concessão da Alcim, o que segundo informações da concessionária não ocorrerá. Contudo, a concessionária por força contratual terá que honrar seu compromisso de compra de energia a partir de 2017, nesse sentido os montantes de valores estipulados nesse contrato estão compondo um mix de compra da energia da Boa Vista. O valor da compra de energia teve variação de 27,83 em relação ao processo anterior, contribuindo para um efeito médio de menos 21,89. Se destaca essa alteração na metodologia do cálculo do valor do ACR médio, que é aquele custo das distribuidoras interligadas que eu mencionei. A tabela 4 demonstra a variação dos montantes do custo da compra de energia em relação ao reajuste tarifário de 2015. Então, a gente tem uma redução significativa em contratos bilaterais e no contrato da geração própria. Em relação ao custo da parcela B, que representa 25,39% do custo da concessionária, seu incremento correspondeu a 1,21%, o total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores, e se deu pela atualização da parcela B, considerando a variação acumulada entre novembro e outubro do IGPM, que foi de 8,78, subtraída de um fator X de 2,39. E no cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da Boa Vista, de 1,39,0, respectivamente. E no caso da variação do indicador Q de qualidade, como os indicadores DEC e FEC entre 2014 e 2015 ficou em 25,34%, o valor Q foi de 1% no cálculo do fator X. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada GPM, de 8,79, subtraída de 2,39, o que resultou em um incremento de 6,39. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo da distribuidora. Então a gente tem aqui o custo da energia 73,5, encargos setorais 1,1, custo da distribuição 25,4. Enquanto se coloca os tributos, 11,6, sendo 10,7 o ICMS, e o PIS COFIN 09, custo da energia passa para ser 65, da distribuição 22,4. Em relação aos componentes financeiros, a conta de compensação e variação dos valores de itens da parcela A refere-se ao custo da aquisição da energia, que representou menos 12 milhões de reais, com efeito no reajuste atual de menos 2,86 pontos percentuais. E os principais componentes que impactaram no saldo da CVA Energia foram o contrato bilateral e a geração própria, em função da diferença entre a cobertura tarifária e o ACR médio, que é o que baliza o preço desses contratos, no caso dela, que é o distribuidor isolado. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros, como é que é feito. E o gráfico 4 mostra a evolução da tarifa, Então, é uma tarifa muito abaixo da média nacional, e está convergindo para R$ 337,29, variando abaixo do IPCA e abaixo do IGPM. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos a ser repassado pelo Eletrobras, que deve ser homologado pela ANEL, a gente fixa esse valor em R$ 206.614,46. Este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.0010.68, de 2016, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Boa Vista e da Energia S.A., a vigorar a partir de 1º de novembro de 2016, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,72, sendo menos 24,31 para os consumidores em alta tensão e menos 17,05 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição, TUS de energia, TE, aplicável aos consumidores e usuários da Boa Vista, e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras. É o voto. Em discussão, as ponderações a fazer sobre o processo da Boa Vista. Seguinte, Srs. Diretores, aqui trata-se de uma situação excepcional, onde estamos avaliando o processo tarifário de uma empresa que passou por uma recente mudança no regime jurídico. A SEA estava entre aquelas empresas que nunca tiveram o contrato de concessão assinado, mas era tratada como concessionária o fosse, assim como a Boa Vista. A Boa Vista tem a SEA, que não tinha, né? Perfeito. Mas, de qualquer forma, houve uma mudança de regime jurídico, considerando que o contrato de concessão foi encerrado, a concessão não foi renovada, e agora a Boa Vista é uma prestadora de serviço, ou seja, presta o serviço diretamente pela União, atendendo como regime jurídico a portaria 388 do Ministério de Minas e Energia, e as regras sobre a condução do regime jurídico, sobre a operacionalização, está em audiência pública na ANEL, que teve, acho que no último dia 15, encerrado o período de contribuição documental, que é a audiência pública 63. E nesse processo todo, nós estamos avaliando nesse momento a questão do equilíbrio, ou seja, do equilíbrio econômico-financeiro para a prestação do serviço que foi designado à própria Boa Vista. Ou seja, a gente tem que avaliar a remuneração adequada para essa distribuidora para prestar o serviço público de distribuição. E no caso aqui da Boa Vista, nós temos uma curiosidade. No último período tarifário, que iniciou em novembro de 2015 e fim de agora, em 1º de novembro de 2016, ou seja, num período de 12 meses, a empresa, por questões de razões judiciais, não conseguiu praticar a tarifa durante um período de nove meses. Ou seja, num período de 12 meses, a empresa só conseguiu praticar a sua tarifa em três meses, que foi o mês de maio de 2015 e o mês de setembro e outubro de 2016. Isso, senhores diretores, levou a um descompasso no caixa da prestadora de serviço de mais de 100 milhões de reais. E um dos pontos que contribuíram para formar esse descompasso foi a questão do ACR Médio. Ali é uma empresa que, conforme o relator bem pontuou, está no sistema isolado. Então, a CCC, naquela região, ela se faz muito operante. E nós temos que a CCC cobre a diferença entre o custo real do serviço prestado e o ACR Médio. No caso da Boa Vista, o ACR Médio que foi estabelecido para o ano de 2015 foi de 192 reais. E o ACR Médio que foi estabelecido para o ano de 2016 foi de 295 reais. É uma diferença significativa de 103 reais. Considerando a prática tarifária em função de decisão judicial, a empresa operou todo o ano de 2016 como se fosse com a tarifa lá calculada de 2014. Ou seja, para ela o ACR Médio era 192. Entretanto, quando a CCC passava o valor a ser coberto, oriundo da CDE, ela tinha como teto 295. Então, essa diferença dos 12 meses do ano em 9 meses, praticamente ficou sendo coberta pela própria concessionária que agora está sobre a administração direta da União. Isso causa um desequilíbrio de caixa muito grande. E o valor de tarifa não permite a prestação do serviço adequado. E considerando também um outro fator, aquilo que pontuei no processo passado, nós temos aqui um fato novo na condução desse processo, que é o despacho do ministro de Minas e Energia, que diz que a concessão da Boa Vista deve incorporar a concessão da SER a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, uma nova tarifa daqui a dois meses deve ser calculada para essa nova área de concessão. Então, considerando essa incorporação da nova área de concessão. E considerando também um fato muito importante, essa mudança de regime jurídico, porque o contrato de concessão que estabelece a obrigatoriedade do reajuste tarifário, ele não existe mais no caso da Boa Vista. Ou seja, o contrato de concessão não foi renovado. Nós estamos hoje com um regime precário tratando de uma prestadora de serviço que precisa para prestar seu serviço uma remuneração adequada. E que a tarifa hoje calculada não permite essas condições da prestação de serviço adequada. E considerando que nós estamos já em novembro e praticamente daqui a dois meses vai ter que se calcular uma tarifa, como nós não temos aquela amarra que está estabelecida no contrato de concessão para que a tarifa seja calculada anualmente com a data de aniversário estabelecida, ou seja, excepcionalmente nesse caso, eu não sei se seria assim como fizemos na CEP uma outra motivação prorrogar a tarifa vigente para que no final de dezembro já com essas novas diretrizes essa nova área de concessão se calcule a tarifa da nova concessão que vai abranger a Boa Vista e a CEP não sei se a gente tem condições técnicas para processar esse reajuste hoje eu tenho alguns comentários a fazer primeiro eu comungo da preocupação com a saúde financeira da Boa Vista é evidente que não é uma saúde que ela não dispõe de saúde financeira está na situação precária inclusive é por conta disso que houve o resultado de não renovação das concessões então a gente está nessa situação hoje de transição por conta de uma decisão empresarial justa de não manter uma concessão em que o retorno não era o esperado lá pelo acionista dado a série de dificuldades próprias do negócio e do próprio controlador então há essa decisão em relação a esse procedimento essa mudança de regime jurídico ela existe mas a gente adotou um princípio que eu acho adequado que é o de insulamento então a gente tratou da inadimplência e dos direitos e deveres anteriores a portaria de designação em que se aplica esse direito a receber 100 milhões de reais porque é efetivo esse direito no meu entendimento é claro que a gente está em disputa judicial mas me parece que os argumentos dados pelo juiz para conseguir eliminar não tem um fundamento muito robusto poderiam ter sido revistos e aqui é um pouco de meia culpa a procuradoria da ANEL e a AGU deveriam ter a essa altura já conseguido derrubar essa eliminar agora eliminar a VIG e esses direitos dizem respeito a um outro exercício no exercício que a gente está aprovando agora efetivamente tem uma redução de tarifa de 20% mas não tem uma redução de caixa de 20% porque a diferença está vindo via CCC então o principal efeito aqui é na compra de energia que é decorrente da redução do mesmo jeito que aumentou da outra vez agora volta o custo médio da tarifa no SIM que é o ACR médio e por conta disso mais recurso vai vir via CCC então do ponto de vista de caixa continua vindo o recurso o problema não é o regime atual não é o exercício 2016 o problema é o exercício 2015 e a gente não pode confundir os direitos e obrigações desse período de transição com os anteriores nos anteriores para o bem e para o mal cabe a boa vista o de agora para o bem e para o mal não é mais da boa vista ela é uma mera prestadora de serviço e isso tem que ficar dentro da dentro da da concessão e a gente precisa caminhar aqui claro com o acompanhamento da da Anel mas a gente precisa caminhar para que essa transição ocorra de maneira é suave de modo a permitir a alienação que é o objetivo o novo o novo o novo concessionário assuma lá até 31 de dezembro de 2017 em relação à possibilidade de não processar o reajuste agora eu me vejo numa situação um pouco complicada porque os atos que determinam o reajuste hoje claro que existe previsão contratual mas o ato que determina a data de hoje é a portaria do ministério quando o ministério por portaria determinou que o o reajuste seria em 1º de novembro originalmente já teria tido a conjunção das duas áreas de concessão no momento em que ele postergou essa decisão de juntar as áreas para janeiro no meu entendimento ele poderia ter mudado a data de reajuste é o mesmo ato é uma portaria não o fez então não tem como desrespeitar uma decisão do ministério que determina a realização do reajuste contratual a cláusula é contratual na data de hoje a gente na verdade está deliberando hoje para vigir hoje então eu vejo André que seria possível não fazer mas não do ponto de vista dos instrumentos contratuais e normativos de que a ANEL dispõe hoje tem um contrato que dá o direito à empresa e ao consumidor do reajuste porque aqui no caso é negativo não mas tem a gente está aplicando um contrato de concessão mesmo que que ele esteja num regime específico nesse regime específico a data do reajuste é 1º de novembro estabelecido na portaria ministerial no meu entendimento quem poderia ter mudado essa data se assim o quisesse era o ministério de minas e energia e ele diz não fazer isso agora usando como argumento um default tarifário do exercício anterior eu acho que poderia ser interpretado pelo juízo como descumprimento da decisão dele e aí eu acarretaria em conflagrar mais ainda uma tarifa que já está judicializada veja Thiago eu tenho uma preocupação operacional olha a sinalização que está sendo dada para o consumidor do estado de Roraima da área de concessão da Boa Vista a gente vai estabelecer uma tarifa hoje que tem uma de acordo com a proposta relatada pelo Thiago tem uma redução significativa nós temos um represamento fruto de uma decisão judicial de 100 milhões de reais ou seja a NEL entende que esse valor deve ser deve ser pago sobretudo isso é para pagamento de parcela A é custo de geração de energia de transmissão ou seja a empresa tem que arrecadar na tarifa para fazer frente a parcela A e essa decisão judicial desequilibrou a empresa ela assume é um valor que tem que ser cumprido que não arrecada na tarifa há um descompasso e a quem vai ser alocado esse descompasso tem que ter um destino para isso mas o fato é que a decisão judicial hoje depois eu peço que o nosso procurador esclareça mas segundo me consta desde o mês de setembro a empresa pode estar praticando a tarifa cheia ou seja o processo vigente entretanto de setembro para frente o passado não e esse passado que não foi praticado gera um descompasso de 100 milhões de reais então nós temos uma bolha digamos assim de 100 milhões de reais que deve ser arrecadada em algum momento na tarifa ou se não for na tarifa de acordo com a decisão do juiz tem que ser pago pelo poder público é o que o juiz preconiza que isso está sendo trabalhado no judiciário mas tem essa bolha a proposta agora é uma redução média a ser percebida pelo consumidor de menos 19% e daqui a dois meses a gente vai incorporar uma outra área de concessão a da CER e é sabido que a área da concessão da CER é uma área deficitária e que para prestar o serviço hoje lá se a gente mantiver a tarifa da boa vista agregando a área de concessão da CER vai ensejar um aumento tarifário porque o custo para prestar o serviço de distribuição na área de concessão da CER é maior então a gente está dando alguns sinais tarifários que não me parecem mais adequados e isso assim do ponto de vista operacional pode conturbar bastante o valor da tarifa na região inclusive estimulando até a inadimplência porque você tem um valor hoje abaixa 20% daqui a pouco você vai ter que faturar esses 100 milhões uma vez que se caçada a decisão judicial e conforme o relator bem pontuou os argumentos da decisão a gente entende que são frágeis e que portanto no judiciário há uma expectativa grande que consiga ser revertida essa decisão e na sequência uma nova tarifa para em função da incorporação da área da CER então tendo em vista que a gente não tem a amarra do contrato de concessão porque o contrato de concessão ele cria uma obrigação aqui não é facultado é lei entre as partes então nos cabe praticar o reajuste aqui é diferente aqui o contrato de concessão está vencido a concessionária está sobre o regime precário e uma das condições para atuar no regime precário é que a prestadora de serviço tenha a remuneração adequada para que possa prestar o serviço e a condução desse processo quer me parecer que hoje a gente não tem ainda assim o conforto técnico suficiente para dizer qual que é a tarifa a ser praticada na região eu queria fazer algumas considerações primeiro com relação ao processo anterior evidente que a ANEL processou o reajuste em conformidade com na época com a regra posta o contrato a disciplina do PRORET e é reajuste não é revisão portanto o processo foi correto e por uma questão no meu modo de ver que acabou sendo eu diria judicializado e politizado o processo tarifário do ano anterior e eu digo isso porque a boa vista anterior ao processo de 2015 estava com a tarifa de 289 reais o B1 por megawatt hora com aquele reajuste que foi suspenso pela justiça a tarifa foi para 406 portanto nenhuma fora da razoabilidade muito pelo contrário era uma das tarifas mais baratas do Brasil mais baixas do Brasil apesar de ser sistema isolado fortemente subsidiado enfim por uma decisão judicial que tanto a concessionária como a própria ANEL trabalhou no sentido de reverter essa decisão essa tarifa não pôde ser praticada durante um determinado período coisa que escapa absolutamente a competência da ANEL uma decisão judicial a ANEL fez a coisa correta lutou para prevalecer o seu ato que definiu a tarifa e a justiça manteve a decisão até então setembro quando a liminar foi revista mas também dentro de uma situação inédita e eu não tenho conhecimento de nenhuma outra decisão que venha nessa direção ela não restabeleceu a tarifa desde o processo tarifário como é comum na justiça ela permitiu aplicar a nova tarifa a partir de setembro uma coisa também inédita ou seja a justiça definiu tarifa para o setor elétrico não só suspendeu o ato da ANEL é claro que o doutor Escalante estava me esclarecendo que tem uma expectativa de que o mérito seja julgado e essa liminar dela não poder praticar a tarifa desde a data do reajuste definida pela ANEL é até o julgamento do mérito então a expectativa é que o mérito sendo julgado lá no justiça de primeira instância seja restabelecida essa permissão para cobrar a tarifa desde lá da origem do reajuste 2015 então esse é um processo que está com essa restrição de ordem judicial e a ANEL não pode evidentemente descumprir a decisão judicial está tentando reverter a decisão e aí vindo para o processo deste ano de 2016 eu entendo como o diretor Tiago ou seja em substituição ao contrato de concessão tem uma portaria que designou não só a SER como todas desculpa a boa vista mas como todas as empresas controladas pela Eletrobras para prestar o serviço e a portaria definiu em substituição ao contrato regras básicas ou regras mínimas para isso e uma das coisas foi a data do reajuste então nós não podemos deixar de processar o reajuste do meu modo de ver isso é uma obrigação da ANEL fazê-lo bem e por que que essa redução tarifária e como disse o Tiago que é direitos e deveres da concessionária e dos consumidores aí a principal razão dessa redução importante em complemento ao que o Tiago explicou é que a lei 12 aquela lei que você citou a 13 299 que é a lei de conversão da medida provisória 706 a famigerada 706 que trouxe uma anomalia no meu modo de ver para o setor isolado que ela o que que fez orientou que no processo tarifário a ANEL considerasse a perda real e não a perda regulatória e ao mesmo tempo para compensar isso que reduzisse o valor do ACR médio para retirar os encargos setoriais dentro do ACR não pode ver uma anomalia porque se os encargos em grande medida é exatamente para subsidiar o sistema isolado como eles não ajudam a pagar esse encargo para mim não fazia nenhum sentido e tanto é que a principal razão viu Tiago daquela redução do valor da energia é exatamente porque 100% do requisito de energia da Boa Vista é pelo ACR médio como ele reduziu de quase 300 para quase 200 reduziu quase 100 reduziu em 1 terço então esse foi o comando legal que foi determinado que a ANEL incorporasse no processo tarifário esse benefício para o consumidor das empresas que lá a lei define entre elas a Boa Vista e esse valor é custeado pelos demais consumidores do SEM interligado que é via CDE que custeia essa diferença então essa redução tarifária ela apenas repercuta a concessão era uma redução do custo de energia então não tem efeito no equilíbrio econômico financeiro e aqui também não estamos falando de revisão então essa possibilidade de revisitar o equilíbrio econômico financeiro será pela portaria em 31 de agosto de 2017 que é a data da revisão reajuste processa-se o reajuste do procedimento normal então na minha compreensão também não vejo como não aplicar o reajuste pelo fato de ser uma redução tarifária é um direito do consumidor ter acesso a essa redução e aqueles 100 milhões que citou o diretor André que ela não conseguiu arrecadar pela suspensão judicial tem que ser resolvido no âmbito da justiça e é o que está sendo tentado e uma última informação lá no gráfico que mostra aquela evolução da tarifa esse reajuste mas aí é por força de novo da projeto de conversão da medida provisória 706 que deu esse benefício para a redução do ACR médio para o consumidor daquela área de concessão a tarifa vai para 337 reais por negócio certamente uma das mais baixas só não é a mais baixa pelo que me consta em relação a ACR porque não distorceu a tarifa por não ter contrato e não ter praticado reajuste ao longo de um tempo então eu acho que essa perspectiva a partir de 1º de janeiro 2017 pelo que está no despacho de fazer a fusão das duas áreas lá no momento que houver a fusão vai ter que revisitar o processo tarifário para repercutir essa eventual junção das duas áreas mas entendo eu que hoje não tem como não aplicar o reajuste na forma como está sendo proposto fiquei com uma dúvida aqui na argumentação que foi utilizada tanto pelo diretor Tiago como pelo diretor Romeu a portaria 388 do ministério está fixando a data do reajuste da Boa Vista é a 425 ou a 388 não é a da designação está fixando de todas 388 é a que designou não é a geral não é a que designou a concessionária ela estabelece não é geral essa outra é uma regra geral e cada uma designou cada concessionária e lá consta tanto a data da revisão que é 31 de agosto de 2017 como do reajuste que no caso da Boa Vista é essa aí ou seja essa mudança do regime jurídico então que isso estava consignado no contrato de concessão ela passa a ser por uma prestadora direta a própria 388 presume que tem o equilíbrio mas ela tem que ser cortejada com a de designação que tem a data do reajuste se a gente não praticar estaria descumprindo essa decisão do ministério e para o procurador só para esclarecer antes realmente confirmando a questão que não há decisão hoje judicial impedindo o reajuste o que há é um passivo financeiro decorrente do período em que eliminar vigorou é o artigo 3º da portaria 425 desculpa artigo 3º da portaria 425 publicado no diário oficial em 5 de agosto de 2016 o reajuste tarifário ocorrerá de modo ordinário como periodo de anual a partir de 1º de novembro de 2016 exceto nos anos em que ocorra a revisão tarifária e a revisão tarifária será procedida em 31 de agosto de 2017 a gente tem aqui essa mudança de regime jurídico e tem a incorporação da área de concessão que vai se dar daqui a dois meses então a primeira decisão de fato tomada pelo ministério era para que essa incorporação ocorresse em outubro que foi o despacho de 11 de agosto do gabinete do ministro aí na sequência saiu um novo despacho o despacho de 23 de setembro jogando para 1º de janeiro só que o 1º despacho estava concatenado com o processo tarifário o 2º despacho quer me parecer que estava concatenado não que era de 1º de novembro e ele era 1º de outubro então mas isso aí em 1º de novembro o processo tarifário já ia permitir um estabelecimento de uma tarifa com área de concessão integral ao deslocar para janeiro aí criou esse descompasso de a gente fazer um processo tarifário agora para em janeiro vai ter que refazer o processo tarifário então para ser para boa vista e no meio do ano mais um três processos tarifários em menos de um ano é uma situação que já é conturbada lá no estado então nós temos esse processo tarifário de agora temos o processo tarifário que se vai dar em janeiro em função da fusão vai ter a revisão em agosto e ainda vai ter em algum momento a recuperação desse passivo de 100 milhões ou seja vai ter um um período de instabilidade na tarifa bem grande os 100 milhões André eu não vejo com instabilidade eu vejo o seguinte se o consumidor de Roraima deve na verdade foi suspenso apenas por uma questão judicial então esse é um valor que tem que ser arrecadado foi gasto né então a gente não pode usar esses 100 milhões como na verdade o consumidor ele tem que pagar não tem dúvida agora os três processos tarifários que vão ocorrer em menos de um ano sim esse daí nós vamos ter aí um fato inédito mas foi criado dessa forma quando eu coloco como diz respeitar até porque o Ministério de Minas e Energia nesse caso é o poder concedente e ele definiu a data né então nós não podemos afrontar isso quando eu coloco instabilidade Rosa eu penso na Dona Maria a Dona Maria não está acompanhando decisão judicial portaria do Ministério ela está acompanhando a conta de luz que chega na casa dela então vai chegar um agora com 20% menor daqui a pouco em janeiro um um pouco maior em função do maior dispêndio para exercer o serviço de distribuição de energia numa área de concessão maior depois em agosto a revisão buscando equilíbrio em algum momento a fatura do fatiamento dos 100 milhões então vai ter quatro movimentos num período inferior a 12 meses assim a operacionalização parece complexa né mas pelo que eu estou entendendo que a gente está diante da portaria do Ministério não tem outra alternativa que não ser praticar o processo tarifário e ainda só um comentário adicional essa questão da fusão das duas áreas é algo que nós ainda vamos ter que discutir porque eu não sei se terá um novo processo tarifário eventualmente como tínhamos imaginado primeiro de outubro eventualmente isso é uma coisa que precisa ser discutido ao ser incorporado a área da da SER e se de fato for porque isso ainda está uma certa discussão existe a possibilidade de passar a praticar em toda a área de concessão a própria tarifa da Boa Vista não fazer um novo processo até porque não tem previsão de fazer um novo processo tarifário em janeiro tem a então somente a previsão da fusão das duas áreas mas isso certamente é algo que temos que discutir porque isso sim não está disciplinado nas portarias mencionadas ela apenas diz que será objeto de fusão então existe naturalmente a possibilidade de fundir e praticar em todo agora o estado de Roraima a mesma tarifa que é definida para a Boa Vista e eventualmente a possibilidade de fazer um outro processo mas entendo eu que até se for fazer outro processo teria que ter uma retificação da portaria porque claramente ela não tem previsão de fazer um movimento tarifário diferente dessas duas datas que a portaria como lida pelo Tiago endereça de maneira clara o reajuste em 1º de novembro e a revisão 31 de agosto eu acho que é justo na revisão lá que vai se dar aí sim você faz e vê todo esse valor temos que avaliar se o prestador de serviço vai ter perna para chegar em agosto que já está desequilibrado com a redução de tarifa em janeiro aumentando o custo do serviço com a área de concessão da CER eu acho que em agosto ele não chega ele tem uma parcela da CCC muito forte lá a tarifa cai mas a arrecadação não eu acho que é até melhor receber via CCC do que receber via fatura porque não tem nada de imprensa então ele até vai receber mais dinheiro quer dizer nem sempre isso é verdade teve uma época que a CCC não estava pagando merece um estudo bastante detalhado para que a situação não está assim muito quer me parecer nós não estamos aqui com esse alcançando um dos nossos principais papéis é buscar a remuneração adequada e o equilíbrio na prestação de serviço quer me parecer que aqui nós não estamos muito próximos desse equilíbrio não eu acredito até pela própria empresa pela própria prestadora do serviço está alegando essa questão André mas tem razão você conceitualmente é isso mesmo mas eu gostaria de atenuar vamos dizer assim a responsabilidade do regulador e alocar para a empresa uma boa parte dessa responsabilidade que não é de agora que o que nós temos obrigação é de garantir o equilíbrio econômico francês sob o aspecto regulatório então por exemplo o custo para prestar serviço a boa vista na revisão ela é medida como qualquer outra empresa a disciplina é a mesma e ela gasta bem três vezes o que é o custo regulatório reconhecido na tarifa então dificuldade ela tem aliás como todas as empresas controladas pela eletrovagem não é por outra razão que ela inclusive não teve condições de prorrogar a concessão porque as empresas não se sustentam e na nossa visão isso não é de agora em grande medida é por uma questão de gestão das concessões por exemplo o nível boa vista até que não é tão exagerado mas o processo que nós não vamos deliberar pelas razões que já foi comentado que é da Amazonas a perda em relação a baixa tensão é de 98% quer dizer uma empresa dessa é evidente que nós não vamos conseguir manter o equilíbrio econômico financeiro porque o problema não está na tarifa o problema está na gestão e no custo que é muito acima do custo eficiente que é orientado pelo processo tarifário então no caso da Boa Vista diferente da SER Boa Vista que atende a capital tudo bem que é sistema isolado tem uma situação adversa sob o ponto de vista do custo de energia mas ele é absolutamente custeado pela CCC acabamos de falar o ACR médio até com a 706 projeto de conversão trouxe o ACR médio enquanto os demais consumidor paga o ACR médio de quase 300 reais por negócio o consumidor de Boa Vista paga 200 isso a concessionária paga recebe o que excede esse 200 do fundo do CCC então não acredito que o grande problema esteja na questão da tarifa está na questão da gestão e dos custos e eu acho que essa análise mais aprofundada ela poderá e deverá ser feita no processo de revisão como está definido pelo poder concedente previsto para 31 de agosto é evidente que eu não desconheço as dificuldades econômicas financeiras e tem sensibilidade mas é isso que eu comentei não me parece imagina que quando teve aquele aumento que eu mencionei no ano passado que foi objeto dessa disputa judicial que a tarifa evoluiu daqueles daquele patamar que eu mencionei 289 para 406 lembramos 406 ainda é uma tarifa bem mais baixa do que a média nacional e ainda assim ter uma ação judicial muito politizada para não permitir essa cobrança e ficou com a tarifa de 289 a empresa não aguenta isso agora o que que a ANEL está fazendo a ANEL está fazendo o seu melhor esforço a procuradoria o doutor Marcelo e a nossa equipe esteve lá em boa vista discutindo essa ação tentando reverter essa decisão judicial que finalmente agora setembro foi revertido mas de uma maneira anormal que é o que nós falamos não permitindo que cobrasse o atrasado até o julgamento do mérito mas aí a ANEL tem que enfrentar essa questão no âmbito judicial eu não posso fazer uma compensação no processo tarifário como era a pretensão da empresa eu não posso pegar aquele financeiro e incorporar como um financeiro no processo tarifário porque aí eu estou descumprindo a decisão judicial é claro que não pode cobrar esse retroativo até o julgamento do mérito então eu concordo com você das preocupações mas eu acho que no mérito o diagnóstico está mais por aí do que a questão tarifária as empresas que não tiveram a prorrogação a prorrogação de sua concessão de acordo com a lei 12783 para se submeter a esse regime da portaria 388 elas assinaram um termo não é isso de prestação de serviço e me parece a Boa Vista assinou esse termo também não assinou e ela só diferente da Amazonas pelo que o Thiago comentou e ela só está tendo o processo alinhado com toda a nossa decisão e o PRORET é porque ela está tendo redução tarifária e não aumento tarifário então mesmo que tivesse o contrato de concessão lembram vocês que no caso de uma empresa que está tendo redução mesmo que ela esteja inadimplente é praticado o processo porque senão eu estou penalizando o consumidor não a empresa que está inadimplente não é isso então ela ainda que não tenha assinado só por essa razão porque está reduzindo que pode ser praticado mas aquelas que não assinaram que é o caso da Amazonas evidentemente em sendo aumento não pode ser praticado porque a ausência do termo não dá a ela a excepcionalidade que a lei confere de afastar essa vedação do processo em função da inadimplência ou seja um ingrediente a mais nessa conturbação toda do fato de ela não ter assinado esse termo de prestação de serviço público mas aí lembrando que a portaria fala que o reajuste ocorre de maneira ordinária e o ordinário pressupõe então regras normais e a não aplicação de reajuste quando sobe e sim quando cai decorre de comando legal que também não está afastado aqui ok podemos então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da boa vista energia a vigorar a partir de 1º de novembro de 2016 e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 19,72% sendo de menos 24,31% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 17,05% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso sistema de distribuição e tarifa de energia homologar o valor mensal dos custos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Boa Vista de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item Eletrobras